Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 31 e eu vou começar fazendo uma faxina aqui em casa. A última faxina do ano. A casa está bem suja. A gente não fez a faxina para o Natal. A gente ia fazer. Ficamos a de ano, a de ano, a de ano. E nem fizemos. Marquinhos, para o ano novo a gente tem que fazer para poder começar o ano com a casa limpa. E a gente vai gravar aqui tudo para vocês. Eu quero fazer tudo cedo, bem rápido, para de tarde já começar a limpar as carnes, porque a gente vai fazer churrasco. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem o costume sempre de fazer churrasco na virada de ano. Então a gente vai fazer churrasco até mais prático do que ceia de Natal. Se a gente estivesse fazendo ceia, a gente iria ter que já estar fazendo as coisas. E churrasco não. A gente limpa a carne, faz a comida na parte da noite mesmo e está tudo certo. O Marquinhos está aqui só me esperando para a gente começar essa faxina. O Marquinhos não está muito animado para fazer a faxina, não? O Marquinhos está com preguiça. Estou bem, eu estou sincero. O Marquinhos está com preguiça porque ele ficou enchendo a caixa de madrugada, tadinho. Três e pouca da manhã. Três e pouca da manhã ele estava ligando bomba para poder encher a nossa caixa para a gente poder fazer a faxina hoje. Tem que dar banho no Kleber também hoje. Então tem muita coisa para a gente fazer. E eu espero que vocês gostem de acompanhar mais um vlog, a última faxina do ano. Então já clica aqui no gostei. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, te convida a se inscrever para acompanhar o nosso dia a dia. E agora eu vou parar de falar e vou começar aqui nessa faxina. Vou mostrar aqui para vocês como está a situação da casa. Bem bagunçada. O Kleber já está ali triste porque toda hora eu estou falando para ele que ele vai tomar banho. Pelo menos no último dia do ano, meu filho tem que tomar banho, né? E ele não gosta de tomar banho. Tem essa roupa aqui que eu e Marquinha acabamos de tirar da corda. Então a gente já vai colocar para guardar. Já até peguei o aspirador para passar o aspirador aqui no sofá. O chão até que não está muito sujo porque a gente está limpando a casa todos os dias. Para cá para o balcão está assim. A gente tirou as coisas do café da manhã. A cozinha é o que está mais precisando de faxina. Tem que limpar essas paredes. Tem que limpar o armário embaixo da pia. Tem que dar uma organizada na geladeira. Limpar também aqui o fogão. Está assim. Aí aqui já está até as coisas para a noite. Só para fazer a maionese. Ficou faltando comprar cenoura e batata, né? Nas compras que a gente fez para o ano novo. Aí o Marquinha foi lá ontem comprar. Para cá está assim. Está cheio de roupa para lavar. Tentei aqui colocar essas roupas para lavar. O Marquinha trouxe já o carvão para a noite. As meninas vão dar uma faxina aqui no quarto. Está uma bagunça. E vocês estavam me perguntando para onde foi a minha cama. A cama veio para cá para o quarto das meninas. Elas acordaram agora em um pouco. Então está uma bagunça aqui. Elas vão faxinar aqui também. E vamos lavar o banheiro. Está bem sujinho. Está tudo fora do lugar. Bagunçado. E a gente vai começar pela sala. As meninas vão fazer a faxina também lá no quarto delas. E depois a gente ainda tem que limpar ali fora, né Marquinha? A gente vai fazer o churrasco aqui na parte da frente. Então a gente tem que ali dar uma limpeza. Deixar tudo organizadinho para a noite. Então vamos? Vamos. A gente vai fazer o churrasco aqui no quarto. Tchau. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Limpar as carnes E vou começar um outro vlog Mostrando pra vocês a gente preparando Nossas coisas aqui do ano novo O que a gente vai fazer aqui Pra virada do ano Como eu falei pra vocês no vlog de compras Pras coisas do ano novo A gente vai fazer pouquinhas coisas No natal a gente fez pouca coisa Mas ainda sobrou bastante coisa Então a gente ainda vai fazer menos coisas que no natal Hoje o tempo aqui no Rio Tá melhor do que o natal Mas ainda tá bem nublado Tá bem fechado A gente espera que não chove Porque se chover como o Marquinhos falou A gente vai ter que fazer churrasco no forno Vamos ter que pegar a carne e colocar no forno Porque não vai dar pra fazer nada ali fora Que não tem cobertura Então agora eu vou finalizar esse vlog Vocês acompanhem aí os próximos vlogs Que vai ser do nosso ano novo E eu espero que vocês tenham gostado E acompanhar aí essa limpeza Essa faxina aqui na casa Última faxina do ano Se você gostou não esquece de deixar aqui o seu like Pra estar ajudando a gente aqui com o canal Não esquece de deixar o seu comentário Me segue também lá no Instagram Tá passando aqui pra vocês Então é isso gente Tchau, tchau Beijão Fique com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau